A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. 1.772, 1.776, 1.780, 1.782 e 1.784, 1.785, barra 2.019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Discussão e votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.439, barra 2018, segundo turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-la ao município de Paracatu, de autoria do deputado Inácio Franco. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafo dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-la ao município de Paracatu. Aprovado em primeiro turno, na forma original, a proposição retorna a este órgão colegiado para dele receber parecido para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102 do regimento interno. O projeto de lei determina a desafetação do trecho da rodovia AMG 2605, compreendido entre o entroncamento com a rodovia AMG 188 e o entroncamento com a Avenida Bias Fortes, com a extensão de 2 quilômetros, e autoriza o Poder Executivo a doar a este município a área correspondente a este trecho rodoviário, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano de Paracatu como via urbana. As comissões que analisaram a proposição em primeiro turno apinaram favoravelmente a sua tramitação, conforme o texto apresentado pelo deputado autor. Os órgãos responsáveis pelo setor rodoviário do Estado e a então Secretaria de Transporte e Obras Públicas e o Departamento de Estrada de Rodagens, consultados em diligência a pedido desta comissão, manifestaram-se também favoravelmente, visto que o trecho rodoviário possui características urbanas. Como não houve fato novo desde nossa manifestação em primeiro turno, reiteramos nosso entendimento de que a proposição possui caráter autorizativo e lega a discricionariedade do Poder Executivo a efetivar a doação pretendida. Outro sim, reforçando que a transferência de domínio não implicará alteração na natureza jurídica do trecho rodoviário, de bem de uso comum do povo, que ele continuará como via de trânsito de pedestres e veículos, sobre gestão municipal e que a política pública estadual de transporte não será impactada. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.469, 2018, no segundo turno, na forma apresentada de autoria do deputado Inácio Franco. Em discussão... Em discussão ou parecer, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Encerra essa discussão, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer sobre as... As emendas? Não, não. Aprovado o parecer. Aprovado o parecer. E esses outros aqui? Depois lê esses aqui mesmo. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa apreciação de plenário. Requerimento nº 2396, requer a formulação de voto e congratulações com a rede de emissoras pioneiras de televisão pelos 40 anos da fundação. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Em votação. Requerimento, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 2405, 2019, requer seja encaminhada a MRS, pedido de providência para auxiliar a Associação Locomotiva Zezé Leone na restauração da locomotiva Zezé Leone e dos carros de passageiros que hoje estão estacionados na estação de Santos Dumont. E para, após a referida restauração, conceder permissão de uso do trecho de 17 quilômetros entre Santos Dumont e Cabangu, para operação do trem turístico nos finais de semana e feriados. De autoria da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras. Em votação. Requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 2406, 2019, em turno único, requer seja encaminhado a valor logístico integrado VLI e o pedido de providência para que sejam solucionados os problemas do trecho ferroviário localizado no município de Oliveira, que se encontra abandonado e causa diversos transtornos para os moradores da região. De autoria da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras. Em votação. Requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 2408, 2019, em turno único, requer seja encaminhado o DNI e o pedido de providência para que sejam cedidos três ou quatro carros de passageiros que estão no quarto depósito em Santos Dumont, para a utilização da Associação Locomotiva Zé Zé Leone. De autoria da Comissão Extraordinária Proferrovias. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa. O senhor quer aprovar tudo de uma vez ou vai receber alguns? Requerimento 3661, 2019. Requer, no sistema do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre o limite de idade de veículo exigido pelo Decreto Estadual 44035, de 2005, para autorizar a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas, tendo em vista que essa previsão de âmbito estadual é mais gravosa do que o regramento federal. Aplicava transporte interestadual, que sinalizará a incongruência da regulamentação estadual. De autoridade, o deputado Cretinha Azevedo. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3848. Requer, no termo do artigo 100, o regimento interno seja encaminhado a claro em Belo Horizonte, pedido de providência para a solução das oscilações que venham ocorrendo na telefonia móvel no município de Rio Preto, bem como para procederem com a implantação do serviço 4G no referido município. De autoridade, o deputado Léo Portela. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3849, de 2019, requer, no termo do artigo 103, o regimento interno seja encaminhado a ser plague, pedido de providência para solucionar as constantes oscilações que venham ocorrendo na telefonia móvel no município de Rio Preto, bem como para procederem a implantação do serviço 4G no referido município. De autoridade, o deputado Léo Portela. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3850, de 2019, requer, no termo do artigo 100, o regimento interno seja encaminhado a ser plague, pedido de providência para a inclusão do distrito de Vagem Grande, do município São João de Manteninha, no programa de acesso à internet e à telefonia móvel. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3856, de 2019, requer seja encaminhada à Agência Nacional de Transportes, a NTT, pedido de providência para que seja alterado o edital de leilão da concessão da rodovia BR 381 e 262, no que diz respeito ao critério híbrido de julgamento no leilão, menor tarifa e maior outorga, ampliando-se o deságio da tarifa básica de verdade para até 60%. Em autoria do deputado Selim e Rosângela Reis. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3857, requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da empresa de planejamento e logístico, pedido de informações sobre a solução elaborada pela empresa no âmbito dos estudos para a duplicação da BR 381, para permitir que as obras de duplicação não prejudiquem o fornecimento de gás natural para a região do Vale do Aço. De autoria do deputado Selim Citrocel e deputada Rosângela Reis. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3859, requer que seja solicitada a gerência de taquigrafia. Requerimento 3864, requer que seja, sendo o artigo 103, seja encaminhada à Agenda Nacional do Transporte do NTT, pedido de providência para viabilizar os estudos técnicos e modelagem econômico-financeiro da decisão de se criar dois ciclos de duplicação e um anteprojeto de engenharia, considerado para a proposta de concessão das rodovias BR 381, 262. Deputado Selim Citrocel e deputada Rosângela Reis. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3863, requer nos termos do artigo regimentais, que seja encaminhada à nota que graf da oitava reunião ordinária desta comissão, realizada em 23 de 8 de 2019, em Ipatinga, para a Agência Nacional de Transporte Terrestre em Brasília, para conhecimento. De autoria do deputado Selim Citrocel e Rosângela Reis. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3862, requer nos artigos 103, seja encaminhada ao diretor-geral da NTT, estudos sobre a viabilidade para a concessão da rodovia BR 262 381, disponibilizadas ao PUP ou meio de audiência pública. Qual anteprojeto foi utilizado como referência para a ampliação da capacidade de trechos rodoviários? Anteprojeto do DENIT, ou da empresa Huberto Santana, porque não foi disponibilizado entre os documentos da audiência pública. Anteprojeto utilizado para a modelagem da concessão do anexo 3, porque não foi incluída a variante Santa Bárbara na modelagem da concessão. Qual documento ou estudo embasou a criação de dois ciclos de duplicação do sistema rodoviário em questão, visto que os estudos de engenharia e econômico disponibilizados prevê a duplicação total da rodovia entre o trecho, entre o terceiro e o final do sétimo ano? Qual o valor do pedágio calculado por quilômetro do sistema rodoviário em questão, comparado ao valor médio do quilômetro de pedágio nas rodovias brasileiras? Porque a audiência pública foi lançada quase um ano após a conclusão dos estudos, que embasaram-se o órgão não considera que é estorno dos estudos defasados para fins de concessão dos citados trechos. Quais seriam os valores de pedágio calculado, caso seja prevista a duplicação total do trecho rodoviário, do terceiro ao sétimo ano, como tal, previsto os estudos de engenharia disponibilizados, tendo em vista o alto valor do pedágio previsto, porque o órgão não reestruturou uma modelagem de parceria pública e privada. Quanto a prestações da União, a concessionária, de forma a reduzir o valor das tarifas de pedágio, de autoria do deputado Celinho Sitorcel, da deputada Rosângela Reis. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. O requerimento. Requerimento 3.860, requer um sistema do artigo 103, seja encaminhada a NTT, pedido de providência para analisar o atual processo de concessão da sodovia BR-381 e 262, Minas e Espírito Santo, e em substituição, estruturar a modelagem de parceria pública e privada para os mesmos três rodoviários em conta de prestações financeiras mensais da União. A futura concessionária, de forma a se reduzir substancialmente as tarifas de pedágio, de autoria do deputado Celinho Sitorcel, em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.854, requer, no sistema do artigo 103, seja encaminhada ao diretor-presidente da empresa de planejamento logístico, pedido de informação sobre a solução elaborada pela empresa no exercício da duplicação da BR-381, para viabilização da duplicação dos lotes 5 e 6 da obra. De autoria do deputado Celinho Sitorcel e Rosângela Reis. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente, o deputado que se pronuncia, no sistema do artigo regimental, seja encaminhada à Agência Nacional de Transporte, no nome da audiência pública 10-2019, o relatório da 8ª reunião extraordinária da comissão, como contribuição ao aperfeiçoamento do processo de concessão da BR-381 e 262, do deputado Celinho Sitorcel. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. O requerimento é 3405, requer no sentido do artigo 103, seja encaminhada à Secretaria de Estado, planejamento CEPLAG, pedido de providência para que as comunidades do patrimônio e Lagoa Palbeiras, no município de São José do Goiabal, tenham acesso à internet, de telefonia móvel, através do programa Luminas, de autoria do deputado Celinho Sitorcel. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.420, requer no sentido do artigo 100, seja encaminhada ao diretor-geral do Departamento de Estado de Rodagem, pedido de informações sobre o custo de manutenção da LMG 679, valor previsto para a manutenção dessa rodovia para o ano 2019, referente ao trecho rodoviário que liga o município de Francisco Dumont, município de Claro dos Poções. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. De autoria do deputado Zé Reis. Requerimento 3.421, requer no sentido do artigo 100, do regimento interno, seja encaminhada ao diretor-geral do Departamento de Estado de Rodagens, pedido de informações sobre o custo de manutenção da LMG 656, o valor previsto para a manutenção dessa rodovia para o ano de 2019, trecho que liga o município de Lagoa dos Patos ao entroncamento da LMG 674, de autoria do deputado Zé Reis. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.422, requer no sentido do artigo 100, do regimento interno, seja encaminhado ao Departamento de Estado de Rodagens, pedido de informações sobre o custo de manutenção da LMGC 479, o valor previsto para a manutenção para o ano de 2019, referente ao trecho de januário, ao município de Chapada Gaúcha, do autoria do deputado Zé Reis. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.423, requer no sentido do artigo 100, do regimento, seja encaminhado ao Departamento de Estado de Rodagens, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o custo de manutenção da LMGC 202, o valor previsto para a manutenção dessa rodovia para o ano de 2019. Trecho que liga o município de Ubaí ao município de Ponto Chique, de autoria do deputado Zé Reis. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.424, requer no sentido do artigo 100, seja encaminhado à diretoria de infraestrutura, pedido de informação sobre o custo de manutenção da BR-135, valor previsto para o ano de 2019, referente ao trecho rodoviário que liga o município de Itacarambi ao município de Manga, de autoria do deputado Zé Reis. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.425, requer no sentido do artigo 100 do regimento intenso, seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Estrada e Rodagens, pedindo informação sobre o custo de manutenção da rodovia LMG-603 e o valor previsto para o ano de 2019, para a manutenção do trecho que liga o município de Cônigo Marinho ao município de Manga, com aproximadamente 12 quilômetros, de autoria do deputado Zé Reis. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.440, requer no sentido do artigo 100, seja encaminhado à Secretaria de Estado, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providência para que as comunidades de Gêni e Papinho, Santa Bárbara, por filhos do município de Caturgi, tenham acesso à internet e à telefonia móvel através do programa Alô Minas, de autoria do deputado Célio em Citrocel. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.444, requer no sentido do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater os reflexos da paralisação das obras de duplicação da rodovia BR-491, entre Vagim e Três Corações, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.447, requer no sentido do artigo 100, seja encaminhado à Secretaria de Estado, CEPLAG, pedido de providência para que o povoado de Suíço, município de Caratinga, seja incorporado ao programa Alô Minas, garantindo assim acesso à telefonia móvel e internet. De autoria do deputado CELIN CITROCEL, em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 3.465, requer no sentido do artigo 100, seja encaminhado à Secretaria de Governador do Estado, pedido de informações sobre a quantidade de veículos locados utilizados pelo Governo do Estado, com as seguintes informações, levantamento de quantidade de veículos locados, discriminando qual órgão secretaria que são alocados, discriminação do número de veículos locados por locadora, valor gasto anualmente com os contratos de locação discriminada, de autoridade do deputado CLEITIN Azevedo. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.500, requer no sentido do artigo 100, seja encaminhado ao Secretário de Estado, de obras, poupa e de informações sobre as seguintes demandas, relativas à ECOS 135. Qual montante é arrecadada desde o início da cobrança de pedágio, de BH a Montes Claros? Quais foram os municípios que receberam recursos referentes ao ISS? Quanto cada um recebeu? Quais as melhorias que foram feitas na BR-135? Do total de recursos recadados, quanto foi repassado a Minas Gerais? Do total de recursos repassados, onde foram aplicados? Quais as obras e intervenções programadas para o ano 2019? As contratações feitas pela ECO-135 são suficientes, uma vez que constata-se falta de cobrador nas cabines, gerando reclamações e denúncias dos motoristas. De autoria, deputado Carlos Pimenta. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a direção do trabalho ao deputado Neilando Pimenta para a votação de proposições de minha autoria. Requerimento número 3.337, de 2019. Deputado, professor Eneu, requer, no sistema do artigo 113, 133 do regimento interno, que seja encaminhado ao departamento de edificações, estrada e rodagem, DR, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja fiscalizada a prática de transporte clandestino, que vem sendo ofertado livremente no terminal JK, no bairro Preto, região centro-sul da capital. Requerimento em votação. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Requerimento número 3.406, de 2019. No termo do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de DR, DENIT. Pedido de providência para que, de acordo com o ofício anexo, se intere na demanda apresentada pela presidente da Associação do Circuito Turístico de Águas, que trata a dificuldade enfrentada por moradores e turistas que circulam na BR-354. Justificativa? Não precisa, não é? Em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado professor Eneu. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Requerimento 3677, requer anunciando o artigo 100, combinado com o artigo 128, seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater soluções para os assistentes de trânsito, que venham ocorrendo na rodovia MGC 367, entre o dirigido Diamantino e Couto Magalhães, o deputado Marquinhos Lemos. Requerimento 3778, requer anunciando o artigo 103, seja encaminhado ao diretor-geral da agência NTT, que quer desistir da concessão do BR-040 entre o Distrito Federal e Minas Gerais, e em caso de privativo, se expôs os motivos para essa decisão, se a referida concessionária realizou na BR-040 investimentos condizentes com os valores cobrados nas praças de pedágio estipulados no contrato de concessão. E se os valores referentes aos investimentos estabelecidos em contrato, caso não tenha sido realizado, serão ressarcidos os cofres pela concessionária. Deutoria, deputado Douglas Melo. Requerimento 3623, requer anunciando o artigo 100, seja realizada audiência pública, para o lançamento da frente parlamentar em defesa da engenharia, da infraestrutura, dos desenvolvimentos dos profissionais do setor. Deutoria, deputado Céline Citrocel, da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento 3.590, requer anunciando o artigo 100, seja encaminhado ao DR, pedido de providência para obras de manutenção, recuperação e melhoria da pista de rolamento na MG 418, trecho que liga o município de Carlos Chagas, distrito de Vila Pereira. Deutoria, deputado Céline Citrocel, Requerimento 1.455, requer anunciando o artigo 100, seja encaminhado ao DR, providência que viabiliza a desburocratização e celeridade nos cadastros dos veículos, vans e proprietários, microempreendedores individuais, MEI, tendo em vista a dificuldade desses trabalhadores para obtenção desse cadastro e registro perante a essa autarquia. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento 3.628, requer no termo dos artigos regimentais, seja agendado a reunião desta comissão para entrega do voto de congratulações à EPTV, emissoras pioneiras de televisão, na pessoa de seu gerente regional, senhor Rafael Oliveira Gomes, oriundo de requerimento apresentado nesta casa pelos 40 anos de sua fundação, comemorado em outubro de 2019, de autoria e comemorado em outubro de 2019, de autoria e cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Tenham todos uma boa tarde.